Olha, voltando a falar sobre o coronavírus, deixa eu chamar aqui o Francial Almeida, porque ele percorreu algumas UPAs e ele quer saber exatamente como que está a situação. Estão preparados? Estão ali os profissionais utilizando máscara? O contato dos pacientes, das pessoas que estão buscando atendimento, está sendo nesse momento ali dividido? A distância limite de dois metros? Estão usando máscara? Eita nóis! Até porque Cuiabá, gente, não é igual a Itália, né? É que é diferente, vocês vão ver o tratamento totalmente diferenciado, as UPAs ali com álcool gel, com papel toalha, com os profissionais altamente protegidos, você vai observar também que cada pessoa que chega ali para buscar atendimento, ela é esterilizada, recebe uma cartilha manual, recebe uma máscara, recebe até um potinho de álcool gel já para ela lavar a mão, higienizar. Você vai ver que aqui na UPA da nossa capital é sensacional, diferente da Itália, que lá na Itália o sistema de saúde lá é precário. Aqui, ó, show de bola. Você vai ver agora. Francial, mostra aí. Infelizmente, o coronavírus se tornou uma realidade em nosso país. No estado do Mato Grosso, não é diferente. E nós, da TV Cidade Verde, vamos sair na noite Cuiabana para conversar com os moradores, com os populares, para nós sabermos como eles estão reagindo com esta pandemia que tomou conta também do nosso estado. Você que está assistindo a TV Cidade Verde é o nosso convidado. Então vem com a gente. Em meio a toda essa pandemia do coronavírus, nós viemos aqui na UPA para saber, né, a situação, conversar com os moradores, os pacientes que estão esperando o atendimento e, principalmente, ver se eles estão se precavendo na questão de todo o atendimento, na questão do álcool em gel para estar lavando as mãos, máscara, todo aquele processo a qual o governo estadual e federal tem auxiliado os pacientes. Vamos conversar com alguns moradores aqui. Olá, moça, tudo bem? Tudo bom? No meio dessa pandemia toda do coronavírus, qual é a sua reação com a sua bebezinha? Como que está a real situação? Então, eu não queria estar aqui por causa do coronavírus, porém, ela se dendou na bicicleta e a enfermeira mandou esperar para tirar um raio-x que ela precisa. Porém, eu fiquei aqui no canto, que não tem ninguém, improvisei uma máscara. É, eu percebi que você improvisou uma máscara ali. Porque não tem ali, né, e o álcool, o rapaz me emprestou para passar na mão, não passei na mãozinha dela porque ela está muito irritada com a questão do machucadinho e rir para o canto que eu não vi ninguém. Sem graça agora. Caramba, gente, olha isso. Porque eu falei que aqui em Cuiabá, na UPA, ela já iria receber a máscara, né, ela seria ali já recebida por profissional para higienizar a mão, ela receberia um frasco do álcool gel, porque o tratamento aqui em Cuiabá é diferente lá da Itália. Caramba, rapaz, olha a minha cara agora de vergonha porque ela está sem máscara. E olha só, a bebezinha dela usando a máscara, uma toalhinha de... Olha, ela usou. Gente, que vergonha. Me desculpa, gente, porque eu ouvi semana passada ainda um secretário do município, secretário de saúde, Luiz Antônio Poças! O senhor falou que a Itália era uma merda, né, no atendimento público de saúde, né? O bom é o seu, é de Cuiabá. O seu é o melhor? Continua esse troço aí, vai. Por causa do coronavírus, porém, ela acidentou na bicicleta e a enfermeira mandou esperar para tirar um raio-x que ela precisa, porém, eu fiquei aqui no canto que não tem ninguém para fazer uma máscara. É, eu percebi que você improvisou uma máscara ali. Porque não tem ali, né, e o álcool, o rapaz me emprestou para passar na mão, não passei na mãozinha dela porque ela está muito irritada com a questão do machucadinho. E vim para o canto que eu não vi ninguém. Nós estamos aqui com o doutor Marcelo Maia. Doutor, a situação no Brasil hoje, infelizmente, o coronavírus se tornou uma situação lamentável, uma pandemia que tomou conta do nosso país. Em Cuiabá não é diferente. Comenta para a gente um pouquinho, o pessoal que está em casa, e principalmente as precauções que eles podem estar tomando na questão do coronavírus. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para que as pessoas não procurassem, por qualquer motivo, as unidades de saúde, porque isso, sim, aumentaria o risco de contaminação. Por enquanto, Mato Grosso ainda não tem casos confirmados, né, tem dois casos que o primeiro exame foi positivo, mas ainda não há confirmação com a contraprova do LACEN. Então, nós estamos aguardando. Então, por enquanto, Mato Grosso está tranquilo, porque não tem uma... Doutor, parou o doutor comigo. Olha para mim, doutor. Olha aqui, olha aqui, doutor, parou. Todo respeito que eu tenho pelo senhor. É o seguinte, o senhor já inicia falando... Para, doutor, por favor, aqui. Isso. O senhor inicia falando que, em primeiro lugar, olha só, em primeiro lugar, doutor, eu quero dizer para o senhor que não é a pessoa buscando atendimento que vai aumentar o risco. Em primeiro lugar, doutor, só vai aumentar o risco da situação que está a unidade do senhor. Doutor, ninguém está usando máscara, doutor. Ninguém está recebendo um tratamento adequado aí dentro, não, doutor. O senhor é médico, eu não sou. O senhor tem mais conhecimento técnico e científico do que eu, doutor. Olha só o que disse aquela mãe daquela bebezinha lá. Ela resolveu sentar um pouco afastada, não ficar próximo das pessoas. Mas, doutor, essa senhora não foi nem orientada que o vírus pode estar exatamente no assento dela, onde ela está colocando, apoiando a mão ali. Ela pode pegar ali, encostar e depois colocar no nariz, na boca e ser contaminada, doutor. Doutor, o senhor não está apresentando nem um profissional com álcool gel realizando a limpeza ali, doutor. Eu vi o coordenador do senhor passando sem máscara. Vocês querem dar orientação ainda, gente? Vocês querem falar o que é certo e o que é errado ainda, gente? Continua. Por qualquer motivo, as unidades de saúde, porque isso sim aumentaria o risco de contaminação. Por enquanto, Mato Grosso ainda não tem casos confirmados. Tem dois casos que o primeiro exame foi positivo, mas ainda não há confirmação com a contraprova do LACEN. Opa, parou. Doutor, ok, o senhor deu essa entrevista na noite de quarta para quinta, tá, quarta-feira, não tinha nenhum caso confirmado ainda. Ok, doutor, ontem à noite a secretaria confirmou. Secretaria de Estado, através do LACEN, com a Laboratória Central, confirmou. Só que, doutor, o senhor já participa de vários grupos, né? O senhor tem informações privilegiadas. Eu tenho contato com médicos aí que falam, Arthur, ó, saiu isso aqui agora, Arthur, saiu isso, porque o grupo dos médicos é sensacional. É um grupo de alta confiança. Aí, doutor, o Hospital Santa Rosa já havia confirmado isso desde segunda-feira, que tinha um caso já confirmado. Ok, precisava de um laboratório público confirmar. Doutor, o senhor também, com esse assunto, ainda não temos nenhum caso confirmado. Gente, eu disse isso aqui segunda-feira. Vamos esperar então, porque uma telespectadora falou, olha, Arthur, você está assustando o povo. Nossa, não morreu ninguém ainda. Não teve nenhum caso confirmado. Ok, vamos esperar então. Então, morrer alguém? Doutor, vamos esperar então confirmar um caso, então? Ok, doutor, confirmou, tá? Então, eu quero ir nessa opa do senhor hoje e saber se vocês estão preparados justamente para evitar que o contágio chegue a esses pacientes que procuram a unidade do senhor, tá? Roda, vai. Atenção para que as pessoas não procurassem, por qualquer motivo, as unidades de saúde, porque isso sim aumentaria o risco de contaminação. Por enquanto, Mato Grosso ainda não tem casos confirmados, né? Tem dois casos que o primeiro exame foi positivo, mas ainda não há confirmação com a contraprova do LACEN. A realidade é uma só. Precisamos ficar atento, porque este vírus não está para brincadeira, principalmente atingindo as pessoas acima dos 60 anos e também as pessoas que são hipertensas e também têm problemas cardíacos. As imagens são de Osama, reportagens de Franciel Almeida para a TV Cidade Verde. Franciel, obrigado, parabéns, meu irmão. Parabéns ao Osama pelas imagens. Desculpa ter atrapalhado a sua reportagem, interrompendo, mas foi preciso, tá? Parabéns a você. É apenas a comprovação que não estamos preparados para nada. Para nada, tá? Apenas comprovação. Falar é bonito, falar é fácil. Papel aceita qualquer coisa. O microfone também aceita qualquer coisa. Mas e as ações? Nada.